No dia em que você passar por sofrimentos, espero que o Senhor esteja ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas, em perfeita segurança. Que ele lhe mande socorro do santuário onde vive no Monte Sião. Lembre-se das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados. Que ele conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares, em nome do nosso Deus. Que o Senhor lhe dê tudo o quanto você pediu a ele. Tenho plena certeza de que o Senhor dá vitória ao seu escolhido, lá dos santos céus, o lugar onde vive. Ele lhe responde, ele me socorre com a sua poderosa mão. Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles perdem as forças e caem. Nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Ó Senhor, dê a vitória ao nosso Rei, responda-nos quando pedimos a sua ajuda. Ó Senhor, dê a vitória ao nosso Rei, responda-nos quando pedimos a sua vida. Obrigado.